Olá, boa tarde, boa noite a todos. Queria primeiro saudar a presença da Regina e da Adriana aqui, agradecer elas terem aceito o convite. Também agradecer a Marta Rocha, que também está organizando, nos ajudou aqui a entender um pouco do sistema de transmissão ao vivo do seminário. E também, em nome da Beth, da Ana e também meu, agradecer a presença das pessoas aí. Eu me chamo Pedro, sou estudante de mestrado aqui do programa da UFJF e estudo esses processos de indianização dos museus que se dão no Brasil. Hoje, como convidadas, a gente recebe a Regina Abreu e a Adriana. Eu vou um pouco, se me permite, apresentá-las, a despeito do nosso plataforma LATS, não está disponível online. A Regina Abreu é pós-doutora pelo Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, com doutorado em Antropologia Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. É docente no Programa de Pós-Graduação em Memória Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Tem experiência na área de Antropologia Social, nas interfaces com Memória Social, Patrimônio Cultural, os museus, o audiovisual. Adriana Russe é pós-doutora em Museologia pelo Museu de Arqueologia e Etnologia da USP e vem investigando as interfaces entre museus, coleções e povos indígenas. Doutora em Memória Social pela Unirio, artista plástica formada com mestrado em Antropologia. Desde 2006, é docente da Universidade Federal Fluminense, no Departamento de Artes e Estudos Culturais. Também é docente do Programa de Pós-Graduação em Memória Social da Unirio. A gente, conversando entre nós, a Regina Abreu começará, e depois passarei a fala para a Adriana. O nome da mesa de hoje... Ela entrega, integra o segundo evento que nós, enquanto um grupo de professores e estudantes, estamos pensando para o programa dos seminários virtuais de pós-graduação da UFJF. Na mesa de hoje, o nome é dos Museus Etnográficos às Museologias Colaborativas, Zonas de Contato e Transformações. A gente começa, então, agora com a Regina e depois com a Adriana. Eu já passo a palavra para a Regina. Bem, eu queria agradecer muito ao convite da Elisabeth, do Pedro, e todos os professores e alunos da UFJF. É um prazer estar aqui, ainda que virtualmente. E, enfim, eu fiquei pensando um pouquinho o que eu traria hoje para vocês. Eu assisti a primeira sessão com o Alexandre, a primeira parte do seminário. Achei muito interessante, acho muito pertinente todo esse debate. Acho que a gente está num momento muito bom de reflexão sobre essas relações, essas relações tão importantes entre antropólogos, povos indígenas, museus. E acho que a gente pode aproveitar esse momento mesmo aí, esse momento de pandemia, para afinar um pouco mais nossos instrumentos, nossas reflexões. E eu fiquei pensando ontem, muito tomada pelas chamas que queimaram a Cinemateca Brasileira, e toda aquela memória de políticas públicas, porque parece que a parte que queimou foi exatamente a parte de arquivos da Embrafilme, de arquivos de Fundação do Cinema Brasileiro, arquivos das instituições que possibilitaram, fizeram o cinema brasileiro ser o cinema que é, com tanta potência. Então, eu fiquei muito mobilizada para refletirmos também sobre esse nosso tema como um processo. Eu acho que a gente, antes de apontar para novidades ou trazer projetos originais com relação à temática dos museus e povos indígenas, eu gostaria de valorizar experiências que nos antecederam e apontar as suas potencialidades. Temos dito que, em outros trabalhos, que a história da relação entre antropologia, museologia e povos indígenas pode ser esquematicamente definida por três equações. Os museus sobre os outros, os museus com os outros e os museus dos outros tornados protagonistas e se apresentando na primeira pessoa. esquematicamente, os museus sobre os outros referem-se a um primeiro movimento da antropologia em sua vertente evolucionista e colecionista, quando o objetivo era colecionar vestígios de povos em desaparecimento diante de um progresso e uma civilização que a todos incompassaria. Já os museus com os outros representam um movimento relativista, quando a antropologia interage e troca com seus interlocutores indígenas, apresentando-os no conceito-chave da diversidade cultural. E, por fim, os museus dos outros, que se afirmam como protagonistas e se apresentam na primeira pessoa, expressaria um movimento de fortalecimento dos sujeitos numa perspectiva decolonial. como todo esquema, essas três modalidades oferecem muitas nuances e podem ser revisitadas de muitas maneiras. Meu ponto aqui nessa apresentação consiste em revisitar algumas dessas experiências, percebendo suas potencialidades e também seus limites. É importante salientar que, ao nos referirmos a museus e povos indígenas, estamos tangenciando campos que se inserem em perspectivas muito variadas e as combinações são inúmeras. De um lado, temos processos ancorados no aparelho de Estado e que são estimulados como políticas públicas, seja na construção de acervos e processos de colecionamento, seja na proteção dos povos indígenas, com o avanço da sociedade nacional em seus territórios. De outro lado, temos movimentos sociais com toda a carga de potência e também de fragilidade, quando focalizamos povos em situação social e econômica não tão favorável. Estou querendo trazer aqui esse grande campo dos museus e da antropologia é um campo que atravessa o Estado e a sociedade civil. Então, a gente não pode pensar isoladamente ou um ou outro. Acho que nós temos que pensar nessas experiências como algo que vem se acumulando no tempo e tentar também retirar dessas experiências aquilo que elas têm de melhor. Então, a gente vê aí quem trabalha com museologia e eu tenho tido essa experiência porque eu, enfim, na minha carreira, na minha trajetória, acabei trabalhando em museus, acabei escrevendo sobre museus, fazendo dissertação de mestrado, foi sobre museu, e depois eu fui trabalhar na Unirio e um dos lugares onde eu dou aula é na escola de museologia. e eu acabei muito próxima da área, quase que uma museóloga, sou uma antropóloga que circula muito na área da museologia. E a gente percebe que é uma área em muita ebulição, com muitas vertentes diferentes. Então, a gente tem, eu estou falando, os museus ligados ao aparelho de Estado, a autarquias federais, estaduais, municipais, e nós temos os museus universitários, quer dizer, os museus no contexto da universidade, por exemplo, o Museu Nacional é um museu universitário, por incrível que pareça, porque quando a gente pensa no Museu Nacional, a gente pensa assim, o primeiro grande museu brasileiro, fundado em 1818, um museu enciclopédico, um museu que já passou por tantas etapas, e que infelizmente teve um grande incêndio em 2018, e que agora está sendo totalmente reformulado, com novos projetos, com realmente uma perspectiva muito contemporânea da museologia e da antropologia e das ciências. Ele pretende ser um museu de ciências, quer dizer, o forte da exposição vai ser focalizar a ciência, porque ele tem essa trajetória de museu de ciência. Então, a gente vê assim, quer dizer, como essa área da museologia é diversificada, quer dizer, museus de ciência, museus de arte, museus históricos, museus antropológicos, quer dizer, em toda essa gama diversificada, os povos indígenas estão presentes, quer dizer, os povos indígenas, eles não estão presentes apenas nos chamados museus antropológicos, eles estão presentes, por exemplo, no Museu Histórico Nacional, a exposição começa com os povos indígenas. Então, a gente pensar sobre essas experiências dos povos indígenas nos museus, eu acho que é muito rico e diversificado, e eu acho que a gente deve pensar nisso mais amplamente, não nos fixando apenas nas novidades. Eu acho que nós temos as novidades, eu acho que esses museus, na primeira pessoa, esses museus indígenas onde os próprios índios são protagonistas, é uma novidade, uma novidade dos anos, final dos anos 90, com o início do Museu Maguta em Benjamin Constant, foi o primeiro museu indígena no Brasil, mas nós pensamos também que essa novidade está inserida numa série de articulações. mas o próprio Museu Maguta tem a sua existência articulada com os antropólogos que trabalham com o Custicuna, ONGs, apoios estatais, quer dizer, tem uma série de redes que tornam possível a experiência museológica. O museu não consegue funcionar sozinho sem essas articulações. O museu é um empreendimento muito complexo. Então, eu acho que é interessante que a gente pense um pouco também sobre esse conjunto de articulações. Então, assim, o que ele está perguntando se já é para compartilhar, só um pouquinho que eu vou terminar essa parte introdutória, depois a gente compartilha ali a tela. Então, nesse conjunto de experiências, nós observamos muitas interlocuções e, sobretudo, o exercício de falas e escutas. E eu penso, assim, que talvez o que mais caracteriza o espaço da museologia seja a interdisciplinariedade e a interculturalidade. Eu acho que é um espaço muito inter, de trocas, de possibilidades múltiplas. Um museu, ele precisa ter antropólogo, quer dizer, um museu antropológico, um museólogo, ele é um comunicador, um pesquisador, o educador, tem um setor educativo, quer dizer, é uma área, assim, o conservador, o restaurador, quer dizer, tem muitas áreas conjugadas no universo museológico. E eu acho que essa é talvez a experiência mais rica dos museus. Então, eu gosto de pensar o museu não como lugares fechados em si mesmo, um lugar de fala apenas, de um grupo, assim, mas como um lugar de fala e de escuta, um lugar de trocas, de interlocuções. Eu acho que talvez aí esteja a maior potência mesmo do museu. Bem, então, vamos entrar aqui. Você pode compartilhar, Pedro, o eu que coloco aqui. como é que é? Compartilho, sim. Você só... É, mas talvez você tem que botar na tela inteira, né? Isso eu tenho que fazer, né? Isso. Agora é só você colocar na tela. É, vou colocar aqui em apresentar, aí ele vai entrar na tela inteira. inteira, né? Bem, então, aqui, assim, eu vou começar, assim, talvez, assim, dentro dessa nossa combinação aqui com a Adriana, fazendo uma passada, assim, mais histórica, né? E eu começo com uma imagem do Museu do Trocaderro, né? O Museu do Trocaderro, do Trocadeiro, né? Que foi, assim, uma experiência de um dos primeiros museus antropológicos, né? no mundo, né? E eu começo com esse Museu do Trocaderro, né? Assim, a partir de um trabalho de uma antropóloga chamada Nélia Dias, que fez escrever um livro, é o Museu de Etnografia do Trocaderro, 1878 a 1908, né? E o que eu acho que é interessante para a gente pensar, né? Porque quando a gente tem falado de museus, a gente tem, eu vejo muitas vezes as pessoas falando assim, o museu como empreendimento colonialista, o museu como dentro de uma vertente evolucionista, né? Quer dizer, o museu como essa grande caixa, assim, que talvez, assim, esses povos ocidentais, né? Tenham nos colecionado, colecionado os outros povos, né? Então, assim, há todo um debate hoje sobre isso, né? Dentro dessa ideia da descolonização dos museus, né? E eu acho importante que a gente faça as referências, quer dizer, quando a gente está falando aí de povos indígenas, que a gente faça as referências em relação a esses grandes museus antropológicos ou museus etnográficos, e o que vai acontecendo nesses processos, né? Porque eu acho que, assim, antes de demolir tudo, né? O museu colonial não presta, não serve, né? Vamos tentar pensar, né? Assim, em que que esses museus foram, o que que eles foram trazendo, o que que ficou, o que que não ficou, o que que ainda nos serve, o que que nos serve mais, né? Então, aqui nesse museu de etnografia do Trocaderro, o grande eixo do museu era a afirmação da concepção monogenista sobre o surgimento da espécie humana, né? Então, eles fizeram uma primeira exposição nesse período aí, né? Do final do século XIX, onde a ideia era expressar e falar dessa unidade da espécie humana, né? Então, se a gente pensar nos debates do poligenismo, né? Quer dizer, todos aqueles debates das teorias racialistas, né? Assim, que geraram tantos absurdos, né? Tantas visões deformadas. De algum modo, né? Quer dizer, eu vejo como saudável, né? Um museu que tenha expressado, né? Quer dizer, essa vitória, né? Vamos dizer assim, né? Do monogenismo, né? Dessa unidade da espécie humana, né? E esse museu também, ele fala um pouco, né? De algo que era muito peculiar a museus na época, né? Que era a antropologia no contexto das ciências naturais, né? Quer dizer, como a antropologia ainda estava ali, né? Assim, muito próxima dessa antropologia física, né? Então, é a partir dos anos 30, né? Assim, que a antropologia se afirma, né? Quer dizer, eu estou falando aí do modelo francês, porque eu acho que o modelo francês ele é muito emblemático, né? E assim, a partir dos anos 20 e 30 que a antropologia vai se afirmar enquanto uma antropologia social, né? Uma antropologia relativista, né? E aí, então, nós temos, né? Assim, o segundo passo, né? Que é a transformação desse museu do Trocaderro para o Museu do Homem, né? E o Museu do Homem foi, assim, um grande empreendimento museológico, né? Assim, dentro da chave do conceito da diversidade cultural, né? Então, foi um momento em que a antropologia vem, assim, com uma bandeira mesmo de luta, assim, uma bandeira importante, assim, de falar das várias partes do mundo, né? Das culturas do mundo, né? Assim, como diversas, plurais, né? E esse museu tinha uma exposição que tentava dar conta disso, né? Assim, mostrando como... Quer dizer, quando você entrava no museu, o museu tinha uma tela que eram vários homens nus, homens, mulheres, crianças nus, e depois entravam as várias culturas humanas. Então, o lema era, assim, somos iguais enquanto espécie, mas diversos culturalmente, né? E aí tinham várias montagens sobre as culturas humanas em todo o planeta, né? Bem, isso, sim, foi muito sucesso, né? Há um livro do Benoit de Letoil, que é um antropólogo francês que escreveu um livro muito importante sobre essa museologia francesa que vai dar... vai influenciar muito, principalmente, os nossos museus brasileiros aqui, né? E o livro do Benoit se chama O Gosto dos Outros, né? É da exposição colonial às artes primeiras, né? Nesse museu, assim, havia uma ênfase de uma antropologia mais universalista, né? Mas, assim, e uma ênfase no humanismo, né? Quer dizer, essa ideia, assim, de que era preciso que as culturas humanas se entendessem, né? Eu cito aí também, assim, que é um museu que vai passar por duas grandes guerras mundiais, né? Então, não é à toa que os antropólogos vão ter um papel muito importante nessa discussão da paz através da cultura, né? É nesse contexto também que é criada a Unesco nos anos 40, né? E toda essa valorização da noção de diversidade cultural. Bem, um antropólogo fundamental nesse processo é o Paul Rivet, que é um antropólogo que atravessa, ele passa do Museu do Trocaderro ao Museu do Homem e junto com o Jorge Henri Rivier, eles criam todo um trabalho expositivo, muito inovador e tudo isso, né? Bem, esses trabalhos, né? assim, que têm também uma importância em relação a uma articulação internacional, não apenas com a Unesco, mas também em relação à criação do próprio ICOM, que é o Instituto de Museus, Internacional de Museus, né? Quer dizer, eles vão, assim, influenciar pesquisadores aí do mundo inteiro, né? E nós vamos ter aqui, assim, aí já passando aqui, assim, essa figura que, já chegando um pouquinho no caso aqui brasileiro, né? Eles vão influenciar antropólogos brasileiros, como, está aqui uma foto bem interessante aqui do Darcy Ribeiro, muito novinho, né? Entre os índios Cadiveu. E o Darcy Ribeiro, ele vai à França, ele conversa lá com o Rivê, com o Fred Metrô, quer dizer, tem uma articulação aí intelectual, né? Entre eles, né? E ele vem muito animado com a ideia de criar um museu no Brasil, né? E a ideia do Darcy Ribeiro, quer dizer, eu acho que é importante a gente chamar atenção, quer dizer, o Darcy é uma figura incrível, né? Que atuou em muitas áreas, né? E ele, inicialmente, ele trabalhava na sessão de estudos do Museu do Índio, desculpa, sessão de estudos do Serviço de Proteção ao Índio, né? O Serviço de Proteção ao Índio é uma instituição criada nos anos 40, pelo Marechal Cândido Rondon, né? Quer dizer, ligada à... Quer dizer, voltada à proteção dos povos indígenas, né? E ele é um antropólogo que pesquisa, ele está numa sessão de estudos junto com outros antropólogos, assim, colegas, inclusive o Roberto Cardoso Oliveira passou por lá, assim, tinham outros antropólogos que vão se dedicar a estudos nessa sessão de estudos do SPI. E o Darcy fica muito mobilizado, né? Com a questão do preconceito em relação aos povos indígenas. Então, ele vai dizer assim, olha, o Brasil é um lugar que tem um preconceito atávico em relação aos povos indígenas e eu vou fazer um museu contra o preconceito. Então, ele lança essa bandeira que eu acho que é muito importante, né? Assim, para a gente pensar, assim, a dimensão que tem essa instituição, né? Que é uma instituição que é criada em 1953. Aqui, assim, eu estou mostrando para vocês, assim, os outros antropólogos, né? Que estão aí atuantes nos anos 40 e 50, né? Que estão na base desse Museu do Homem e que estão dialogando aqui com esses antropólogos brasileiros, né? E eu acho que uma ideia central é essa ideia dessa antropologia da ação, né? O museu como instrumento de política social, o museu como bandeira de luta, né? Então, nessa antropologia da ação, né? Quer dizer, ele cria em 19 de abril de 1953, né? Que, inclusive, se torna o Dia do Índio, né? 19 de abril. E a ideia do Darcy era exatamente, assim, colocar no museu, assim, objetos lindíssimos, objetos, assim, que fossem elaborados, assim, para mostrar para os visitantes que os povos indígenas eram povos que tinham toda uma elaboração de arte, pensamento. Então, ele traz do Zorubu Kapor, que ele faz uma pesquisa, toda a plumária do Zorubu Kapor e faz um museu, assim, bem bonito, né? Aqui eu vou... Não sei se está dando para ver bem. Esse aqui é a antiga fachada do Museu do Índio, que era lá no Maracanã, né? Que depois vai ser... Eles vão se mudar porque houve uma perspectiva de uma obra pública que nunca se concretizou e eles vêm, então, para esse prédio aqui em Botafogo, onde estão até hoje, assim, um prédio neoclássico e tal. E esse outro prédio aqui do Maracanã está hoje, assim, numa perspectiva de se tornar um centro de documentação dos povos indígenas. Há todo um debate, né? Assim, entre... Os próprios povos indígenas, lideranças e tal, assim, sobre os destinos desse lugar, né? Mas, concretamente, assim, hoje, nessa instituição aqui em Botafogo, né? Nós temos esse museu que eu considero, assim, um museu, assim, da maior importância para nós brasileiros, né? Quer dizer, eu acho que se a gente pensar em toda a documentação que esse museu guarda, todo o conjunto de arquivos, acervos do SPI, da sessão de estudos, de materiais diversificados de antropólogos que pesquisaram povos indígenas e que deixaram lá as coleções, né? O museu tem um programa especial, assim, em relação às línguas indígenas, né? Um programa que está ligado ao programa de patrimônio imaterial, né? E esse museu, desde os anos 50, né? Vem realizando exposições sempre nessa perspectiva de sair da ideia do índio genérico, né? Do índio brasileiro e trabalhar as etnias a partir de pesquisas de antropólogos que se dedicam a trabalhar certos grupos, né? E o que eu queria chamar a atenção para vocês, assim, aí voltando à chave inicial, né? Da minha fala, né? É que nesse Museu do Índio, né? Nós vamos ter algumas experiências muito ricas do que a gente chama dos museus com os outros, né? É a partir desse trabalho de museólogos, antropólogos, né? Sim, inclusive, sob a direção do José Carlos Levinho, que ficou muitos anos dirigindo o museu e que faz uma proposta de realizar exposições compartilhadas, né? Então, quer dizer, não apenas as exposições que já vinham sendo feitas a partir de estudos de antropólogos relativos a etnias, mas exposições que fossem compartilhadas com os próprios povos indígenas. Então, assim, é nesse museu que tem lugar uma exposição dos índios, o Ayampi, com o Dominique Galois, que vem trabalhando há muitos anos com esses povos, né? E que convida o próprio ONG Apina, né? Quer dizer, o grupo Apina, que é o grupo dos velhos, o Ayampi, para trabalhar em conjunto com o museu. E aí eu trago essa foto que eu acho muito emblemática, que é uma foto que está aqui na época o diretor José Carlos Levinho com dois indígenas, uma indígena, uma mulher e um homem, e estão juntos trabalhando numa exposição. E essa exposição, para mim, foi um marco dessas mudanças no contexto dos grandes museus. Quer dizer, como os grandes museus, como esses museus ligados a autarquias federais, estaduais, municipais, os museus no aparelho de Estado, como é que eles vão começar a ter uma outra postura de diálogo, de troca com esses grupos, né? E foi muito interessante porque os indígenas reconfiguraram, assim, propostas que eram pensadas inicialmente, trouxeram ideias, né? E fizeram também do museu um lugar de performance, um lugar onde eles tocaram suas flautas, cantaram, dançaram, que eles ocuparam o espaço do museu. E isso é muito rico, porque, assim, nós, tradicionalmente, ocidentais, nós temos uma visão do museu como aquele lugar sagrado, um lugar separado do nosso mundo, né? E os Olimpi que foram convidados e frequentaram o museu, ficaram por ali, né? Eles se incorporaram ao museu como a casa deles. Então, eles aqui fizeram, eles construíram uma casa, o Olimpi, e eles ficavam na casa, né? Quer dizer, não era uma casa cenográfica, era uma casa, a casa estava construída e eles ocupavam também a casa, né? Então, assim, quebraram um pouco essa distância que muitas vezes se faz, né? Entre, isso é coisa de museu, isso é objeto sagrado do museu, e assim, de algum modo, trouxeram uma outra perspectiva, né? E a partir dessa exposição, quer dizer, até coloquei aqui o Museu Etnográfico é lugar de novos afetos, né? Porque essa troca aqui tem uma, a Cristina Botelho, que era, na época, a pessoa da assessoria de comunicação do museu, e como essa troca, essa vivência no corpo a corpo ali, né? Foi trazendo para os OMP, para os museólogos, antropólogos no Museu do Índio, para a cidade do Rio de Janeiro, para o bairro de Botafogo, para o entorno, assim, trouxeram uma outra vivência, assim, num grande museu como o Museu do Índio, né? Então, eu considero, assim, talvez essa seja uma experiência, assim, muito marcante, né? Porque, a partir daí, inclusive, o museu começou a trabalhar numa perspectiva, assim, de todas as exposições, fazer as exposições compartilhadas, e sempre trazendo os indígenas também para rever os objetos, para trabalhar com os objetos, assim, trazê-los como parceiros do museu, né? Então, eu, assim, eu queria finalizar um pouco com essa ideia, né? de o quanto que, assim, nós podemos pensar nessas experiências museológicas, de grandes museus que são inspirados, né? Em grandes museus antropológicos, né? Como é que nós podemos revitalizar essas experiências a partir de outras posturas dentro do museu, né? É, quer dizer, então, assim, eu queria marcar esse contexto, porque, assim, a gente não pode achar que há rompimentos e que nós estamos diante de, assim, ah, o velho museu acabou, o grande museu acabou, assim, agora nós temos que partir para experiências de museus na primeira pessoa. Sim, também, mas, assim, o quanto que essas experiências de museus na primeira pessoa também podem revitalizar os grandes museus. E essa é uma questão que hoje, assim, está atravessando o novo projeto do Museu Nacional. O novo projeto do Museu Nacional, todas as coleções estão sendo construídas em conjunto dos antropólogos com os museólogos e os povos indígenas. Inclusive, o próprio Museu Maguta, né, quer dizer, que aqui tem uma outra imagem, assim, o quanto que também nesses espaços, né, são espaços onde os povos indígenas também aproveitam para falar para o mundo, né, para se relacionar. Então, eu estou querendo chamar atenção, assim, para a importância dessa ideia das relações, né, das relações, das trocas, que, inclusive, esses pequenos museus que hoje são criados, né, pelos próprios povos indígenas, eles vão precisar dos grandes museus, eles precisam dessas relações. O Museu Maguta, que foi o primeiro museu em Benjamin Constant, né, eu acho que eu tenho uma foto dele aqui, aqui, Museu Maguta, né, criado em Benjamin Constant no final dos anos 90, ele é um museu que dialoga direto com o Museu Nacional, né, então, os indígenas vão para o museu, o pessoal do museu vai lá e tal, então, é quase que esse universo museológico é um universo de muitas trocas, de muitas interlocuções, né, e eu acho que a gente não pode pensar essas novidades que chegam para nós, assim como algo compartimentado, acho que a gente tem que pensar dentro dessa revitalização também dos velhos espaços, então, por isso eu quis falar aí do Trocadirot, que depois virou o Museu do Homem, que depois também agora já é uma outra coisa, porque já teve o Museu do Quebranli, que reformulou todas as coleções do Museu do Homem, então, como é que os museus estão sempre em ebulição, em transformação, né, então, a gente, para construir o novo, talvez a gente não precise também nos contrapor ao velho, né, eu acho que a gente pode aí trabalhar mediações e trocas, até porque é nesses espaços como o Museu do Índio que nós temos a história da antropologia, a história da museologia, infelizmente, muitos acervos dessa história do Museu Nacional se queimaram, se perderam, né, então, acho que a gente tem que pensar também um pouco nessa continuidade, assim, dessas histórias que nos constituem, né, bem, eu vou ficar por aqui, né, assim, e depois a gente pode voltar a conversar, tá, obrigada. Regina, eu agradeço muito a sua fala, bem ilustrativa, assim, um pouco dessa, da história, da relação entre antropologia e os museus, né, e agora eu já passo a palavra para a Adriana para fazer a apresentação. Obrigada, Pedro, queria realmente agradecer o convite para participar desse seminário, os organizadores do seminário, a professora Elisabeth, que gentilmente me convidou, a mediação aí do Pedro, e dizer que é um prazer enorme estar nessa, nessa sessão com a Regina, que foi minha orientadora no doutorado, e minha colega agora, e que já há um certo tempo temos feito vários trabalhos juntas, né, nessa discussão sobre os museus, sobre as coleções etnográficas, integramos também o Comitê de Patrimônios e Museus da Associação Brasileira de Antropologia, então eu tenho também aprendido muito com a Regina, né, e eu organizei a minha contribuição em dois momentos aqui, um primeiro momento assim um pouco mais conceitual, e depois um segundo momento que eu trago aí alguns dados da minha pesquisa do pós-doutorado, que eu realizei com a supervisão da professora Marília Xavier Cury, lá no Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, em que eu estudei um pouco das relações dos museus com os povos indígenas no Brasil, né. Eu fiz aqui um pouco um roteirinho para poder segurar um pouco o tempo para a gente poder garantir aí um momento de conversa entre a gente também, né. Então eu penso que é relevante dizer que as críticas, as crises e as mudanças no universo dos museus ocidentais, que começaram a partir da metade do século XX e que em certa medida se prolongam até os nossos dias, dizem respeito sobretudo à ética e ao lugar dos museus na sociedade. nos últimos anos temos acompanhado uma discussão internacional sobre a reformulação do conceito de museu em que o Brasil ocupa importante liderança nesse processo. Chamo aí o destaque para o trabalho do ICOM Brasil, Regina já comentou sobre o Conselho Internacional de Museus, então esse conselho está presente em diferentes países, né, e a gente tem uma atuação muito forte aqui no Brasil da Museologia, do ICOM, da figura do professor Bruno Brulon, também que é professor na Unirio, é membro do ICOMFON, e das contribuições de outros pesquisadores, profissionais de museus e estudantes. O que tem se discutido são os sentidos e os significados dos museus no mundo contemporâneo, que é globalizado, ambientalmente ameaçado, profundamente desigual e mergulhado nas redes sociais. A busca por uma nova definição de museus revela a preocupação por denilear um conceito que seja capaz de dar conta de uma virada teórico-epistemológica ocorrida nas humanidades, com efeitos nas ciências sociais, na antropologia e na museologia, e como bem disse a Regina, de todo o contexto político-econômico que acontece. Há décadas, tudo isso tem provocado um repensar sobre os fazeres e as relações entre os museus antropológicos ou museus com coleções etnográficas e povos associados a essas coleções. Não há tempo aqui para explorarmos tudo isso, mas seria importante registrar alguns acontecimentos, ainda que muito rapidamente. O contexto de maio de 68 suscitou experiências como aquelas colocadas em marcha na França por Yves de Valine e Georges-Henri Rivière, que Regina já mencionou, como os eco-museus. Por sua vez, o contexto latino-americano nos anos 70, as contribuições do educador Paulo Freire e as reverberações das experiências dos eco-museus provocaram reflexões sobre a função social e educativa do museu, sua relação com a comunidade e a noção de museu integral propostas durante a Mesa Redonda de Santiago no Chile em 1972. Posteriormente, em meados dos anos 80, princípios da Mesa de Santiago foram retomados pelo movimento da nova museologia. Seria possível, então, afirmar que as principais mudanças decorreram das transformações das relações entre o museu e o outro, entre aspas. No campo da antropologia, acompanhamos uma auto-reflexão crítica do fazer e do poder do discurso antropológico, que também ecoou nas práticas dos museus com coleções etnográficas. No universo dos museus, o museólogo belga François Marrès reconhece que essas mudanças estão relacionadas aos sistemas de valores que influenciam normas e condutas, lembrando aí que a museologia é bastante normativa, ou seja, Marrès identifica que as reorientações éticas provocaram mudanças no próprio funcionamento dos museus e orientam a aquisição, coleta, bem como relações com o público, entre outras práticas. Por muito tempo, a ética e as normas dela decorrentes nos museus foram pautadas por uma visão única de mundo, uma visão ocidental, majoritariamente eurocentrada, que foi, e ainda hoje é problematizada a partir dos anos 90 com os estudos decoloniais. A noção de museu como zona de contato foi elaborada por James Clifford a partir da reflexão de Mary Louise Pratt no livro Os Olhos do Império, Relatos de Viagem e Transculturação. Nesse famoso texto, no artigo dele, que faz parte de um capítulo do livro, Os Museus como Zonas de Contato, no livro Roots, Clifford justamente analisa como o museu e a sua coleção poderiam, então, se tornar relação atual, política e moral nas suas palavras. Esse texto resultou de reflexões que ele fez a partir de uma experiência que acompanhou em 1991 no Museu de Arte em Portland, nos Estados Unidos, com indígenas, por ocasião da reinstalação de uma coleção nesse museu. No pós-doutorado que realizei no Museu de Arqueologia e Etnologia da USP sobre processos museológicos colaborativos com povos indígenas, verifiquei que no Brasil, desde os anos 90, antropólogas, principalmente mulheres e profissionais de museus, já colocavam em prática experiências norteadas por essa nova ética que comentei anteriormente, embora a literatura não registre muito essas experiências. Encontrei, então, práticas orientadas por uma ética e por princípios mais simétricos e dialógicos, apesar dos profissionais com quem eu conversei, reconhecerem que o museu é sim um lugar de muitas disputas de poder. Então, Pedro, se pudesse compartilhar agora, por favor? Obrigada. Deixa eu ver aqui que eu preciso só mudar a tela. Nessa segunda parte, então, eu gostaria de apresentar rapidamente aspectos dessa pesquisa, da minha pesquisa do pós-doutorado e relatar mais especificamente dois casos que acho que ajudam a ilustrar, assim como o caso que a Regina trouxe do Museu do Índio, exatamente esse lugar do museu como um lugar, uma zona de contatos, de disputas e de transformações. Dos mais de 450 museus eticornográficos que existem no Brasil, aí eu parti do Guia dos Museus Brasileiros, a publicação do IBRAAM de 2011, eu selecionei oito casos para analisar. Meu interesse estava, então, em compreender como instituições de média ou grande porte, considerando aí o tamanho dos seus acervos, se relacionam com os povos indígenas e em que medida os povos indígenas participam dos processos museológicos dessas instituições. Foram analisados, então, museus em cada uma das cinco regiões do Brasil, sendo dois museus na região norte, o Museu Amazônico e o Museu Paraense Emílio Gueldi, dois museus na visão centro-oeste, o Museu Antropológico e o Museu das Culturas Dom Bosco, dois museus na região sudeste, o Museu Histórico Pedagógico Índia Vanuíri e o Museu do Índio, aqui no Rio de Janeiro, um museu no Nordeste, o Museu do Estado de Pernambuco e um museu na região sul, que foi o Museu de Arqueologia e Etnologia professor Oswaldo Rodrigues Cabral. Ao menos metade dessas instituições são museus universitários, três são federais, como o Museu Amazônico, que fica em Manaus, vinculado à Universidade Federal do Amazonas, o Museu Antropológico na cidade de Goiânia, vinculado à Federal de Goiás, e o Marque, vinculado à Universidade de Santa Catarina. E o outro é um museu universitário particular, que é o Museu das Culturas Dom Bosco, em Campo Grande, vinculado à Universidade Católica Dom Bosco. Com exceção do Museu Histórico e Pedagógico Índia Vanuíri, que é um museu estatal localizado na cidade de Tupã, a 450 quilômetros da cidade de São Paulo, no oeste do estado, todos os demais museus estão em Capcais. Esses museus foram concebidos já há muito tempo. Por exemplo, o Museu Paraense, que está em Belém, tem mais de 150 anos, mas a maioria desses museus foi criada em torno dos anos 50 e 60. Com exceção do Museu Amazônico, todos os demais museus analisados têm mais de 10 mil bens musealizados e muitos deles têm mais de 3 mil artefatos em seus acervos indígenas. No caso do Museu Guild, por exemplo, no acervo indígena tem cerca de 15 mil artefatos relacionados a 120 povos indígenas e o Museu do Índio no Rio de Janeiro tem cerca de 20 mil artefatos oriundos de 150 povos indígenas. Mas como essas instituições já bastante consolidadas com seus acervos têm, nas últimas décadas, descolonizado seus acervos, como os povos indígenas têm efetivamente participado das diferentes etapas dos processos museológicos em que essa indigenização, como disse a Regina anteriormente, dos museus também afeta tais processos. Bom. Em boa parte dos museus analisados, e aí eu estou nesse quadro aí, não sei se dá para ver direitinho, mas nesse quadro aí tem um pouco um esquema dos processos museológicos, das diferentes, vamos dizer, atividades da cadeia operatória museológica, da formação do acervo, da documentação, das exposições, dos produtos, da ação educativa, do acesso à coleção nos diferentes museus. Embora boa parte dos museus analisados, a participação indígena ocorra desde a coleta e formação do acervo, passando pela documentação desses acervos, ao acesso às reservas técnicas, na curadoria de exposições, e aí nesse caso temos muitas e variadas possibilidades e formatos de participação, Regina já comentou sobre isso, em alguns casos os povos indígenas também contribuem na elaboração de produtos, por exemplo, na elaboração de catálogos de exposições ou nas ações educativas. Embora no quadro, por exemplo, o Museu de Pernambuco e o Museu Amazônico não apareçam com nenhum processo museológico assinalado, tanto em um quanto em outro, existem iniciativas de aproximação com os povos indígenas. No caso do Museu de Pernambuco, por exemplo, as ações decorrem muito em função do trabalho de um antropólogo, que é o professor Renato Atias, professor da Universidade Federal de Pernambuco, que já há muitos anos estuda com os indígenas a coleção Carlos Estevam. Este trabalho envolve a documentação e acesso à reserva técnica, a requalificação dessa coleção, sua disponibilização online, uma iniciativa que é denominada de repatriação virtual, entre muitas outras ações. Essa iniciativa envolve alunos de graduação e orientantes de pós-graduação. Alexandre Gomes, que esteve aqui nesse seminário na semana passada, por exemplo, é um deles. Mas não é uma ação realizada por profissionais do próprio museu, embora alguns deles reconheçam a importância e a necessidade da implementação de práticas, de diálogos com os indígenas de forma mais institucionalizada. Então vamos ver um pouco do caso do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de Santa Catarina, o MARC. O MARC, então, está vinculado à Universidade Federal e é uma instituição criada nos anos 60, e desde os anos 90, na verdade, tem um trabalho com os povos indígenas em seu acervo, embora os profissionais do museu reconheçam que, de fato, essa relação se intensificou há cerca de uma década. Então eu pude acompanhar um pouco da exposição que estava em cartaz no museu, numa sala de 200 metros quadrados, denominada Tecendo Saberes pelos Caminhos Guarani, Caingang e Laclanó-Chocleine. Foi uma exposição que ficou em cartaz entre 2017 e 2018 e surgiu no âmbito da licenciatura intercultural com jovens dessas etnias e a equipe do museu. Na verdade, foi um trabalho longo que antecedeu, na verdade, a própria realização da exposição, durou mais de quatro anos, envolveu uma equipe de mais de 30 pessoas, a exposição, então, foi organizada em quatro núcleos. Não sei se dá para entender aí na imagem, mas essa exposição foi toda escrita em quatro línguas, na língua portuguesa e em cada uma dessas línguas indígenas. Do Guarani, o Laclanó-Chocleine e o Caingã. Nesse primeiro momento, o momento introdutório, nesse primeiro núcleo, então, são apresentados os mais velhos, os velhos e as velhas, que são considerados os guardiões dos saberes. Então, a ideia, na verdade, dessa exposição era fomentar, e isso foi uma grande discussão que aconteceu, de trocas entre esses estudantes, professores indígenas, com as suas comunidades de origem e com a equipe do museu para pensar a própria temática da exposição, que a ideia era um pouco como é que ia se fazer uso dos saberes e das práticas desses anciões, dessas velhos e velhas para preparar os materiais didáticos, adaptando, então, esses conhecimentos para a escola indígena. Então, no outro módulo, no outro núcleo, aqui a gente vê, então, na verdade, no primeiro plano, o módulo que está relacionado à alimentação, um pouco mais adiante é o módulo que está relacionado às práticas artesanais, e mais ao fundo, um último núcleo dedicado justamente à exposição dos materiais didáticos que foram sendo desenvolvidos ao longo da formação desses jovens. esse, então, é um primeiro caso que demonstra, por exemplo, que essas relações entre o museu, as suas coleções e os povos indígenas, elas vão extrapolar o próprio trabalho do museu, e vai acontecer não só nas aldeias, mas vai envolver todo o processo de elaboração de materiais didáticos para a própria escola indígena. Então, o museu participando do processo da escola indígena. Outro caso que eu gostaria de trazer e comentar rapidamente é aquele que acontece no Museu Pedagógico Índia Vanuíri, que fica no município de Tupã, e que tem já há mais de uma década por trás desse trabalho, um trabalho de formiguinha, como diz a Regina, da professora Marília Cury, que vem, então, sistematicamente fazendo um trabalho de mudança, na verdade, de configuração desse museu, não só da sua exposição, mas de toda a programação do museu e da relação dessa instituição com os povos indígenas, principalmente com aqueles povos indígenas que estão na terra indígena Vanuíri, que é o município vizinho, mas também nas terras indígenas que estão ali naquela região. Então, nessa primeira sala do museu, a exposição de longa duração, aí é uma parte dessa exposição de longa duração, que é dividida em três módulos, e justamente nessa sala há a apresentação um pouco de como que se deu a ocupação da região, de como que a presença indígena no oeste do estado de São Paulo foi sendo dizimada, principalmente a partir de estratégias denominadas de pacificação. particularmente em relação aos indígenas caingangue. E queria chamar a atenção, aqui, e é interessante conversando, por exemplo, com alguns indígenas que são mais frequentadores desse museu, é interessante que toda vez que eles precisam ir à cidade, eles dão uma paradinha no museu, então o museu se tornou um pouco uma segunda casa para eles quando eles estão na cidade. Essa imagem é da exposição autonarrativa Fortalecimento da Memória Tradicional Caingang de Geração em Geração e Geração e ficou em cartaz entre 2017 e 2018 e foi idealizado por uma liderança caingangue que aprendeu as práticas de produção da cerâmica com a sua avó que faleceu em 99 com 110 anos. Então, nessa imagem nós temos na parede, numa das paredes, uma sequência de fotografias sem legenda que mostram todo o processo de coleta de matéria-prima, de preparação dessa matéria-prima, de acréscimo da matéria vegetal para a produção da cerâmica. Temos aí um pequeno texto na outra parede, uma imagem enorme da área, do ambiente natural em que essa prática cultural acontece e alguns painéis com a imagem, uns painéis em tecido bem fininho com a imagem de algumas pessoas importantes que também participaram da concepção dessa exposição autonarrativa e mais ao fundo, não sei se a imagem dá para permitir observar direito, tem uma TV em que fica passando um documentário que foi acompanhando todo o processo de elaboração. Diferente da exposição lá do Marque, essa exposição, na verdade, teve um, primeiro que foi uma exposição autonarrativa, então ela é uma exposição em primeira pessoa, depois é uma exposição que, na verdade, a equipe do museu se colocou assim como uma equipe técnica de apoio para a realização da exposição, se no Marque houve um trabalho conjunto entre a equipe do museu e os indígenas, aqui, na verdade, a equipe do museu serviu de apoio técnico para que as ideias desses indígenas pudessem se complementar. E uma última imagem, que é essa outra imagem de uma outra atividade que acontece mensalmente nas instalações do museu, que é justamente uma atividade de um indígena conversando com as crianças numa ação educativa. Então, aí, nesse dia, tinha uma professora que estava aí conversando com um adolescente do primeiro segmento, falando um pouco sobre o seu cotidiano. Então, um pouco agora para encerrar, Pedro pode parar aí o compartilhamento. Enfim, para encerrar, eu gostaria de destacar três pontos, que me parecem relevantes quando a gente está falando de algumas transformações dos museus e das coleções etnográficas no Brasil, pensando um pouco também no que a Regina falou. Em primeiro lugar, eu acho que é preciso reconhecer muitos avanços dos museus com coleções etnográficas no Brasil em suas relações com os povos indígenas, apesar das dificuldades que essas experiências enfrentam. São inúmeros casos que ilustram diferentes formas de colaboração. Aqui, então, eu chamo a atenção para o termo parceria, que é um termo muito recorrente nesses casos, e o termo participação, que, por vezes, encobre uma miríade de possibilidades e características. Em segundo lugar, apesar da nossa política nacional de museus, do plano setorial e do código de ética do ICOM, apenas para ficar em alguns documentos que balizam o trabalho nos museus, ainda é difícil encontrar uma instituição que estabeleça, como política institucional, uma prática relacional mais dialógica e simétrica com os povos indígenas. O que eu quero chamar a atenção é que muitas dessas experiências que observamos decorrem, de uma maneira geral, do trabalho de pessoas. São antropólogas, antropólogos, um profissional do museu, às vezes, uma equipe no museu, mas que essas experiências, elas ainda não foram registradas como uma política institucional que reconhece a importância dos povos nos processos museológicos nas centenas de coleções que existem no Brasil. E, por fim, para encerrar efetivamente, eu queria trazer um pouco da experiência que a Associação Brasileira de Antropologia está tendo já desde 2018, através do seu Comitê de Patrimônios e Museus, nesse desafio que a gente se lançou de mapear essas coleções etnográficas para, entre outros objetivos, justamente motivar essas aproximações entre os povos indígenas e os museus. Então, eu acho que a gente tem aí muitos desafios, mas a gente também percebe como que esses casos são muito interessantes e também são muito diferentes entre si. Eu acho que a gente aí tem bastante coisa para conversar. É isso. Obrigada. Obrigada, Adriana. Realmente é muito interessante ver esses casos de museologia colaborativa em várias instituições, né? Só lembrando, eu esqueci de comentar na minha fala, mas para aqueles que quiserem fazer perguntas, o chat está aberto, né? Para a gente continuar a nossa conversa diante dessas falas que são instigadoras, né? Para pensar esses processos de indigenização dos museus quando falamos de museologia colaborativa, né? Que é um dos aspectos dessa indigenização, pensando paralelo aos museus indígenas. No chat, vou começar com uma pergunta que a professora Elisabeth colocou aqui. gostaria de pedir a Regina que comentasse, se possível, sobre o diálogo entre a antropologia e outras disciplinas no contexto das trocas atuação indígenas nos museus. Alguns exemplos que nos inspirem. eu também gostaria de fazer uma pergunta, assim, aproveitando também o sejo, que essa, acho que foi falado muito pela Regina Adriana também, dessa relação da antropologia com os museus. E um pouco como a gente pode contar a história da antropologia dentro dos museus, nas formas de expor as coleções, né? a sua origem histórica, os próprios conceitos, né? De poligenista, monogenista, raça, cultura, né? E de como que museus e antropologia se colocam como dispositivos de falar sobre a alteridade, né? Nesse sentido. E eu fico me perguntando, e aí coloco para vocês duas, né? diante dessas preocupações éticas e políticas que tanto a antropologia quanto a museologia começam a ter, né? Nessa segunda metade do século XX, nas ciências humanas como um todo, né? Como que diante dessas preocupações a gente pode repensar essa relação entre a antropologia e a museologia? Porque se de um certo momento elas um pouco nasceram juntas ou a antropologia nasce dentro dos museus, elas se especializaram em campos muito distintos, né? Então, como repensar essas relações entre a antropologia e a museologia quando a gente está diante das indigenizações tanto da antropologia quanto dos museus? Um pouco isso. E também, Adriana, um pouco pensando nessas experiências de museologias colaborativas que você acompanhou e vem acompanhando, né? Eu fico me perguntando até que ponto algumas concepções, as concepções indígenas, elas influenciam, né? Ou remodelam essas práticas museológicas, seja concepções sobre o objeto, sobre pessoa, a forma de expor e também até que ponto essas museologias colaborativas, né? Também provocam transformações dentro dos grupos indígenas, pensando que nesses processos de revivamento cultural, né? Que que se dão. Acho que a gente pode começar com essas perguntas e também reforço o chat que está aberto, né? Para quem quiser se manifestar. Aí, agora, não sei, podemos voltar com a Regina primeiro, depois a Adriana, pode ser? Aí, a gente tenta responder entre cinco minutos, assim, para a gente pensar em outra rodada, ou um pouco mais também. bem, agradeço aí o interesse e as perguntas, né? Eu vejo, assim, que nós, muitas vezes, ficamos fechados nos nossos guetos, né? Eu estudei no Museu Nacional, no Programa de Pós-Graduação em Antropologia, né? E eu me lembro que na ocasião que eu fazia o meu mestrado, o meu doutorado, muito pouca gente visitava o museu, né? Os antropólogos não frequentavam o Museu Nacional, né? Então, assim, era como se a gente vivesse, assim, um mundinho à parte, né? Do PP Gás e, assim, o resto ali daquele prédio da instituição, assim, não nos interessava muito, né? Então, eu vejo, assim, que quando nós começamos, assim, por algum motivo, no meu caso, foi um motivo profissional, Eu acabei trabalhando com isso, você começa a descobrir áreas, assim, que você não tinha noção da riqueza delas, né? E a museologia é uma dessas áreas, é uma área muito rica, muito dinâmica, que vem trazendo contribuições incríveis, assim, enormes, assim, nessa descolonização do pensamento ocidental, né? Quer dizer, no mundo todo, né? Quer dizer, a força do ICOM, com seus vários comitês, assim, discutindo, a Adriana chamou atenção aí para o grande debate agora sobre o conceito de museu, que é um debate internacional, né? E nós percebemos, assim, enfim, trabalhando no museu, assim, a quantidade de áreas, né? Então, assim, as pessoas que têm formação em restauração, em conservação, em documentação, a parte toda de comunicação do museu, por exemplo, a Adriana estava comentando o trabalho da Marília Xavier Cury no Museu Indie Vanuiri, né? E a Marília Xavier Cury é uma museóloga especializada na área de comunicação, na área de mediação, na área de exposições, tem livros sobre isso, e é muito interessante, assim, o trabalho da Marília, porque ela se colocou a partir desse contato com os índios cangang, né? Ela se coloca como uma técnica, né? Então, ela resolve usar esse conhecimento técnico, né? Da mediação, da comunicação em museu para que os indígenas possam se expressar no museu, né? Porque é evidente que por mais que qualquer um de nós queira fazer uma exposição de museu, existe uma expertise, né? Existem trabalhos técnicos, Quer dizer, conhecimentos especializados, né? Então, quando a gente fala nas experiências, na indigenização dos museus, nós temos que pensar também que os indígenas estão sedentos também para aprender a lidar com esses equipamentos, com esses materiais, né? porque, assim, é também um conhecimento acumulado, né? Que a gente tem para trocar, né? Não para impor, mas para trocar, né? E, no caso desse Museu Índia Vanuiri, é um caso muito emblemático, assim, quer dizer, eu até fiquei pensando aqui, nós trabalhamos aqui, eu e a Adriana, a gente não combinou muito, mas acabou que, que assim, a gente tem três casos aí, né? O Museu do Índio, que é um museu criado dentro de um serviço de proteção índio, quer dizer, ele já vem com essa chave, né? Assim, da defesa das causas indígenas, né? Quer dizer, e com vários intelectuais e não apenas antropólogos, mas, assim, de várias áreas que estão muito mobilizados para isso, né? Assim, ao longo da sua história. O Museu Tupã Índia Vanuiri, em São Paulo, é um museu que surge a partir de um projeto de colonização do Oeste Paulista, né? Então, um grupo de fazendeiros lá do, do, do norte, nordeste, e que toma o Oeste Paulista e ataca os indígenas que moravam ali, e a Índia Vanuiri é a indígena que assina rendição, né? Porque os ikangang não se rendiam, e ela, chega um momento que aquela matança, né? aquela mortandade de indígenas, ela fala assim, vamos nos render, porque senão a gente vai acabar. E aí, os colonizadores erigem um museu com esse nome, Museu Tupã Índia Vanuiri, em homenagem a ela, porque ela tinha levantado a bandeira branca ali, né? E selado ali a colonização desse grupo, né? E, inicialmente, quando eu fui e esse museu era muito estranho, porque o museu começava contando a história dessa família nordestina, essa família, uma grande família de fazendeiros do açúcar e tal, que tinham ido para lá, né? Assim, tomar aquelas terras. Então, contava aquela história toda, e tinha coisas indígenas, né? Que tinham sido retiradas do grupo, né? Num processo de colonização interna, né? E a Marília Xavier Cury faz, então, quer dizer, como é um museu que está articulado com a USP, né? Com o Museu de Arqueologia e Tinologia da USP, tem uma articulação, um convênio entre eles, a Marília entra, assim, para procurar cadê os caingang, cadê os remanescentes caingang? Esse museu é de vocês, entrem aqui e vamos trabalhar juntos, né? Então, foi uma revolução completa dentro desse museu, né? E, por fim, o museu que a Adriana cita, o Marque, né? Que é o museu universitário, que é um museu criado por antropólogos da Universidade Federal de Santa Catarina, né? Com trabalhos importantes de defesa de povos indígenas que foram muito massacrados no sul do Brasil, né? Então, você vê, assim, a diversidade de possibilidades, diversidade, né? E como, assim, aproveitar e lidar com essa diversidade. Eu acho que esse é o nosso desafio, né? Assim, eu acho que é um desafio que, por exemplo, a Marília Xavier Cury assumiu com grande maestria, né? Que é transformar aquele museu com as possibilidades que ele tinha também, né? Usar as possibilidades, em vez de falar assim, não, não quero saber de um museu colonial. Não, assim, vamos aproveitar essa estrutura e vamos repensar uma outra coisa, né? Eu acho isso interessante, né? Enfim, gente, eu não sei se eu respondi a todas as questões, mas era isso. Então, complementando um pouco o que a Regina falou, né? Eu acho que o que os museus aprendem com os indígenas, acho que os museus têm aprendido muito com os indígenas, né? Eu, nos últimos anos, eu tenho ficado mais próximo tanto da Marília quanto da Lúcia Van Velten, que é a curadora lá do, da coleção etnográfica, lá do Museu Guild, né? E elas contam, assim, detalhes, né? Das experiências, das visitas desses indígenas, o próprio Renato também conta isso, né? Esses indígenas indo visitar essas reservas técnicas, fazendo comentários, né? Sobre o acondicionamento das peças, sobre aspectos relacionados às peças, né? Peças que não podem estar próximas umas das outras ou deveriam estar acondicionadas de uma maneira diferente, na vertical ou na horizontal, por determinados motivos. Então, existem muitas camadas que os indígenas também ensinam os profissionais dos museus num sistema de trocas, né? Me recordo também do relato do museólogo lá do Mark, né? Era uma das primeiras experiências que ele estava participando, ele era recém-ingresso na instituição, ele falando um pouco de uma certa dificuldade, né? De estar acompanhando esse processo de concepção de uma exposição que tinha tanta gente participando e que dependia, por exemplo, não da decisão dos jovens estudantes da licenciatura, né? Dependia da consulta desses jovens nas suas comunidades, da deliberação das comunidades. Então, tinha um tensionamento e tinha um tempo diferente, né? Então, os indígenas também ensinam as instituições, né? Na imagem lá da exposição autonarrativa sobre cerâmica, tem uma série de imagens que talvez se fôssemos nós organizando essa exposição, a gente ia encher de legendinha embaixo dessa série fotográfica, né? E, na verdade, o Caingang que concebeu a ideia dessa série fotográfica justamente queria que as imagens falassem por si só, né? E fico lembrando, né, do encontro na semana passada ou retrasada lá no Congresso da Sociologia, né? De uma mesa discutindo isso, o poder das imagens, né? E como que as imagens às vezes são pouco utilizadas, por exemplo, no campo das ciências sociais. Então, nós também temos muito a aprender, né? E, por sua vez, como Regina disse, né? Os indígenas também têm a aprender com as instituições, né? Então, são vários os casos, eu mesma tive a oportunidade de acompanhar com os Cachuiana, né? O interesse deles de conhecer o que é que os museus têm guardado dos seus, vamos dizer assim, antepassados, né? De, talvez, objetos, artefatos que, cujas técnicas eles não dominam muito bem hoje ou, de fato, objetos que não são mais utilizados e para reaprender essas técnicas, né? Para ensinar os jovens essas técnicas. Então, muitas oficinas, muitas atividades, às vezes, no caso Cachuiana, que eu pude acompanhar, surge também uma oficina para aprender a fazer um determinado tipo de objeto que está guardado numa reserva técnica, né? Num museu europeu. Então, são muitas as trocas de experiências e de aprendizados, né? Então, tanto os indígenas têm a aprender como os museus têm a aprender como nós que estudamos e fazemos pesquisas nos museus também temos a aprender, né? É uma rede de trocas. Agradeço, Adriana, Regina. Não, realmente é interessante ver essas redes de troca e pensar essa nova forma de imaginar um museu como uma zona de contato, né? Como a Adriana comentou do Clifford, né? Eu estou vendo aqui não tem mais nenhuma pergunta no chat. Posso fazer um último comentário, Pedro? Claro. Porque eu acho que é importante registrar, né? Que a gente procura sempre enaltecer os aspectos positivos dessas experiências mas também são experiências muitas vezes tensas, né? Muitas vezes são experiências difíceis porque os tempos institucionais eles são de uma ordem e os tempos das comunidades indígenas é de outra ordem. Então, há atenções, né? Então, a Lúcia, a Marília, né? Comentando também, né? Esse tempo da licitação de uma instituição pública, né? Então, é muito difícil ficar esperando que as coisas aconteçam no universo público. Por que é que tem que esperar tanto tempo até poder sair o dinheiro e por sua vez assim, o tempo da consulta nas comunidades é um tempo que às vezes extrapola os calendários e os planejamentos das próprias instituições, né? E às vezes existem tensões que são difíceis de serem contornadas, não são contornadas, né? Então, há conflitos, né? Então, esse lugar do museu como zona de contato é o lugar dos conflitos também, né? E das assimetrias, embora se tente, né? Esse exercício de simetria de dialogia continuam existindo, né? Hierarquias, poderes, né? E eu acho que a gente está aprendendo, né? E novos formatos de relações estão surgindo, né? Era um pouco isso. Eu queria fazer um comentário, Pedro, assim, em relação à questão das parcerias, né? Porque se a gente pensar nesses universos, né? Assim, dessas trocas de grupos sociais, né? Sejam os povos indígenas, sejam outros grupos, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro nós temos os museus de favela, né? São museus sociais, são importantes, assim, em termos da construção de processo de autoestima, de participação política, de fala, né? Assim, de grupos marginalizados, né? O quanto que é importante, assim, essa relação também política, né? Então, eu fico me lembrando da experiência da professora Lúcia Vidal com os povos do Iapoque, no museu 40, que foi criado também a partir de uma sensibilidade na época, né? Do governador do estado do Amapá, na época, né? O Capiberibe, né? E sem esse apoio, ela não teria conseguido criar o museu, né? Quer dizer, então, também, essa relação com a política, ela também é muito importante, né? Eu, falando aqui, quis falar hoje, trazer o caso do Museu do Índio, dizer o que eu acompanho, a música, assim, e, assim, como é difícil, assim, quando há um rompimento, depois de um longo trabalho tão bem-sucedido, né? Que o museu vem fazendo há tantos anos, Em construções, assim, na longa duração, né? E quando isso é cortado, né? Por questões políticas, né? Então, assim, é muito importante que a gente esteja também pensando nesse aspecto, né? porque, por mais que tenhamos novas teorias e questões e com muitos debates, nós precisamos estar construindo na prática, né? As opções, né? Os caminhos, né? E esses caminhos passam, né? Por boas trocas e boas parcerias e boas apoios e políticas públicas, precisamos de políticas públicas, Não precisamos de caminhos, nós não conseguimos fazer isso sem ter, né? Nós estamos vendo, agora eu comecei falando do incêndio da Cinemateca Brasileira, né? Que eu estou absolutamente chocada, né? Porque, assim, é o país dos incêndios, né? E, assim, o quanto que nós precisamos ter políticas públicas importantes, fortes, que nos apoiem e apoiem esses caminhos, né? Esses caminhos dessa descolonização, Dessa afirmação dessa... dos grupos étnicos, da diversidade, Da indianidade, né? Quer dizer, se nós não tivermos essas políticas públicas e a coordenação também desses caminhos é muito difícil, né? Muito difícil a gente seguir, né? Então, quer dizer, é claro que estamos aí todos resistindo, né? Mas, assim, é um xadrez, né? É um jogo, assim, com muitas peças, né? Não basta só ter boas teorias e boa vontade e boas relações, e, assim, eu acho que precisa ter vários elementos para as coisas seguirem, né? E quero agradecer aqui a vocês. Ótimo, obrigado. Surgiu também mais uma pergunta? Eu acho que a gente poderia... Eu vou repassá-la e a gente vai para as considerações finais, né? O tempo ficou curto, as exposições foram extensas e boas para dar um panorama bem geral sobre essa relação entre museu, antropologia e essas museologias colaborativas. A pergunta também é da professora Elizabeth e ela pede um pouco para vocês comentarem sobre essas trocas nos museus frente à demanda indígena por museus vivos. Vocês poderiam comentar sobre as trocas nos museus frente à demanda indígena por museus vivos. E aí pediria também para vocês fazerem as considerações finais. Já aproveito para agradecer a presença de todos que estão nos assistindo e também agradecer principalmente a vocês duas que estão aqui. Aí, qualquer ordem, Regina, Adriana? Vocês que sabem, eu sei que coordena. Pode começar então, Regina. Então, vamos... Eu fiquei pensando nessa pergunta daquela fala lá do Nino Fernandes, que foi diretor do Museu Ticuna há muito tempo, já falecido, e que, ao ser indagado sobre o que era ser diretor de um museu, ele dizia assim, é muito difícil porque eu preciso manter as máscaras vivas. Tem que manter as máscaras vivas, porque a máscara de Ticuna é uma máscara viva, ela é uma máscara ritual, ela é uma entidade, ela tem uma força. Agora, eu vejo que não apenas os museus indígenas têm esse desafio, mas a gente percebe isso nos museus de cultura popular, que as coisas estão vivas ali. Então, por exemplo, eu trabalhei no Museu de Folclore Edson Carneiro e tinha um andar que era religiosidade, as pessoas recebiam santo, faziam despacho, rezavam para as imagens. Então, essa ideia do museu vivo, eu acho que no Brasil a gente tem essa cultura popular muito viva, então, isso está presente, eu sinto que essa distinção entre a coisa do museu distante e a minha vida uma outra coisa, isso talvez funcione mais em museus em outros lugares, mas eu acho que no Brasil isso é um pouco difícil, até porque nós somos um povo meio indisciplinado, então a gente não respeita muito essas ordens de não mexe aqui, não toca ali e tal, e, aliás, os museus estão repensando tudo isso, eu acho que os museus hoje se pretendem mais interativos, mais vivos, mais dinâmicos, eu acho que não apenas, acho que não é apenas uma demanda dos povos indígenas, eu acho que é uma demanda da própria museologia, da própria sociedade também, que não quer mais o museu morto, aquele museu fechado, embolorado, ele quer um museu que ele se veja ali, ele quer se ver, ele quer ver coisas que digam a respeito e interessem a ele. Eu acho que um pouco complementando o que Regina falou, me parece também que essa ideia de museu vivo, e aí voltando ao que o James Clifford diz, é esse compromisso das instituições com as comunidades, essa implicação política também que o museu, porque o museu é um lugar de muita visibilidade, então essas comunidades, os grupos, e aí não falando apenas dos grupos indígenas, mas de outras comunidades, a Regina trouxe aqui o caso das iniciativas das favelas, e de outros grupos minoritários, que justamente vão acionar esse equipamento cultural, o museu, para dar voz às suas reivindicações, a uma bandeira de defesa dos seus direitos, então eu acho que pensar esse museu vivo é pensar em instituições que estão também comprometidas com essas comunidades, politicamente, com as questões que dizem respeito à atualidade, porque muitas vezes esses acervos foram formados há décadas atrás, às vezes são acervos muito antigos, mas assim, como é que esse acervo está vivo hoje, pode dizer, para questões que são contemporâneas a esses grupos, em que medida também os museus são estratégias políticas importantes na defesa, sobretudo na defesa dos direitos e defesas de territórios e pautas, que são pautas políticas importantes, e como a Regina colocou, nos últimos tempos estamos assombrados com essas políticas todas e tudo parece que está se dissolvendo, mas a gente tem que seguir com esperança e com determinação nas nossas práticas, e nesse sentido, eu queria muito agradecer essa oportunidade de participar dessa conversa com vocês aqui, um prazer enorme de trocar com Regina e Pedro e aqueles e aquelas que estão nos acompanhando, a professora Elizabeth, que fez o contato, pela oportunidade também de podermos conversar um pouco sobre isso. A gente que agradece imensamente mesmo. Bom, eu acho que a gente já pode encerrar, caso vocês queiram falar alguma coisa, e agradecer também todos que estavam presentes aí, nos ouvindo. certo? Foi muito bom. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.